A rosa, a rosa, assédio, refrões machistas, mulheres ridicularizadas, torcedores brasileiros enganando russas que repetem palavrões sem saber o significado. Foi um estrondo na internet, provocando revolta entre a maioria dos brasileiros que vieram à Rússia torcer. Tem pessoas que fazem esse tipo de coisa para deixar a nossa nação com vergonha. Ficou muito ruim para a garota porque ela foi enganada. Mas pior foi para esses caras que estão representando o país deles. Neste vídeo, um grupo de brasileiros envolve uma russa num jogo de palavras de conotação sexual. Ela repete em português a ofensa contra a ci sem saber do que se trata. Procuramos cinco torcedores que aparecem no vídeo. Diego Jatobá, ex-secretário de turismo do município pernambucano de Ipojuca, não quis gravar entrevista. Mas mandou este vídeo para o Fantástico. Se qualquer coisa que eu falar, não vai minimizar a minha atitude. Mas eu reconheço o meu erro e assumo as consequências dos meus atos. Eduardo Nunes, policial militar em Laje, Santa Catarina. Luciano Gil Mendes Coelho, ex-secretário de saúde e da educação do Piauí. Leonardo da Silva Júnior, jornalista de São Paulo. E Wallace Prado, estudante paulistano que mora na Irlanda, não responderam ou negaram os pedidos de entrevista. Esta advogada e ativista russa pelos direitos das mulheres quer que esses torcedores sejam responsabilizados pela justiça do país, que prevê contravenção penal, com multa e até 15 dias de prisão em casos como esse. Ela fez uma petição pedindo a abertura do processo. O que mais me revoltou é que aquilo foi feito coletivamente. E esse grupo ficou rindo e pulando do lado da garota, que nem sabe o que está acontecendo. Há outros vídeos circulando. Neste, Felipe Wilson, supervisor de voos da Latam em Guarulhos, aparece ridicularizando três russas que repetem o que ele fala. Na quarta passada, a Latam anunciou a demissão de Felipe por violação ao código de ética da companhia. Ele não respondeu ao pedido de entrevista do Fantástico. Essa grande discussão trazida pelos vídeos não se limita a casos envolvendo torcedoras. Uma jornalista russa, contratada por um site brasileiro, para registrar a movimentação da nossa torcida, encontrou aqui na Praça Vermelha um grupo de 14 turistas de São Paulo. Aí ela começou a gravar. O grupo, todos os homens, cerca a jornalista e canta, na direção do celular dela, o refrão de um funk com conotação sexual. O Fantástico encontrou os torcedores. O que não pode é vincular a gente a esses outros vídeos, fazendo as pessoas repetirem. A gente não foi o que a gente fez. Nós cantamos uma música que tem no Brasil como cantamos só o brasileiro. A música não era para mulheres, a música era para homens. Estavam cantando para quem? Para os homens, para os argentinos. Não era para uma mulher. Ela só pediu para a gente continuar dizendo o que nós estávamos dizendo para os argentinos. E a gente fez isso. Peço desculpa. E foi uma infelicidade. Acho que um mal entendido gigantesco. Mas esse homem do grupo, que se identificou com o Osvaldo, acha que não há por que se desculpar. O senhor acha que não teve problema? Nenhum. Nenhum. Porque nós não chamamos nem uma mulher. Era uma mulher filmando e estava gritando. Tinha mais de 20 pessoas filmando. Não tinha uma mulher. E não tinha uma mulher no meio da gente. Se fosse falar, se é advogado de diabo, é fácil. O duro é contestar depois. Não, eu estou querendo, eu estou... Não, não, você está querendo... Não, eu estou perguntando. A minha opinião é essa. Então está certo. Somos todos homens, ninguém é besta aqui, senão nós estaremos na Rússia, nós estaremos no Brasil trabalhando. Como é que é o senhor? Que nem você. Nós somos num jogo de futebol, numa Copa do Mundo. Então, qual é o problema? É a sua opinião. Tiraram uma foto errada, fizeram uma filmagem errada. Não sei quem foi, só que nós vamos para cima dessa mulher. Que ela vai ter que explicar o porquê que ela filmou nós. Expondo nós assim. E vamos para cima. Então a culpa é dela. Não sei. Não sei de quem é a culpa. Vamos saber de quem é a culpa. Para este torcedor, também não houve assédio. Só acho que você até poderia colocar a música que os brasileiros estavam cantando, não é legal. Ponto. Agora, colocar uma conotação de assédio sexual para 20 pais de família que estão aqui na Rússia, curtindo e assediando. Ninguém assediou ninguém. Nós não tocamos ninguém. Cadê ela? Cadê ela na imagem? Por que ela não se mostra na imagem? Neste trecho em que esse mesmo torcedor está conversando com a jornalista, Bárbara aparece justamente quando ele a beija a força. Você gosta de Moscou? Eu gosto de Moscou. Eu gosto mais dela. Me gira o rosto no rosto. Era muito chato para mim. É isso que me fez, na verdade, sentir vergonha. Porque eu estava sozinha, estava com o celular, estava gravando, fazendo o meu trabalho. Eles me cercaram e queriam que eu beijo um deles. Não é normal a situação.